Passa minha roupa, tira minha rada, fala que minha cama Quebrou a cama, vem quebrar a minha cara Quebrou a cara, vem quebrar a minha cara, de novo Todo dia acordo emprego, moro longe do emprego Quando volto do serviço, quero meu sofá Eu sou do sul, e ele é do nordeste Preferem a do, e eu sou mais do Rap, ele vem de atleta Eu nunca fui bicicleta Sabe quando o santo barbe A gente fica até mais gente Nunca foi Deus, sempre foi sorte Meu coração agradeceu Suave como um vulcão Tranquila como um vulcão Se joga num vulcão, não, ninguém segura Guiada pelo vulcão, se quer andar num vulcão Se joga num vulcão, não, ninguém segura